Tá aí a nossa classe aberta, ok? Criada, na verdade. E aí, aqui tem um detalhe dessa classe, tá? É o seguinte, eu vou criar um método construtor. O que é um método construtor em uma classe? É de forma bem simples, tá? É um método que é executado sempre que essa classe é chamada, tá? Tudo que é primordial para essa classe rodar da forma esperada tem que estar aqui nesse método construtor. E uma característica importante do método construtor é que ele tem o mesmo nome da classe, tá? O mesmo nome exatamente, inclusive com a letra maiúscula. Então, vai ser aqui public, tá? Método construtor é public. Consulta, modo, escuro. E esse método, ele tem um context, tá? Context, que eu vou chamar de context. E aqui, galera, vocês já podem observar uma coisa interessante no método construtor. Vou dar um alt e enter aqui para importar esse context, ok? Vocês podem observar uma coisa interessante no método construtor que vocês não veem nenhum outro método. Ele não tem nenhum tipo de retorno, nem void, tá? Geralmente, vocês são acostumados a métodos, por exemplo, se eu vier aqui e criar um outro método, tá? Public método de exemplo. Ó, eu tenho um erro aqui. Por quê? Porque eu não botei nada, não botei, ele quer um tipo, aqui ó, return type required. Aqui, o tipo de retorno é requerido, tá? Ele não aceita eu criar um método sem nenhum tipo de retorno. Pelo menos um void, que é sem retorno, certo? O void não retorna nada, ele aceitou. Eu estou dizendo aqui que não vai retornar nada. Mas se eu tirar, ele não aceita. E por que o meu método construtor ele aceitou? Porque a sintaxe diz para o meu código que ele é o método construtor. Por quê? Porque ele tem o mesmo nome da classe, tá? Então ele não tem nenhum retorno, a gente nem vai ver a execução dele. Só que ele vai ser executado sempre que a classe for chamada, certo? Então, uma coisa que eu vou botar aqui é o context, para dizer que essa classe vai receber o context de quem chamá-la. E como é que eu vou fazer isso? Aqui em cima, na classe, eu vou declarar um context. Private, privado, para ser acessado por aqui. Context, context, ok? Lembrando, é um objeto da classe context, chamado context, tá? A classe com letra maiúscula e o objeto com letra minúscula. E aí, o que eu vou fazer aqui? Sempre que eu chamar essa classe, ele vai receber a chamada aqui pelo método construtor. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. This.context é igual a context. O que eu estou dizendo aqui? Que o meu método construtor, ele está dizendo para mim que eu preciso receber um context, tá? Eu preciso mandar um context quando eu chamar essa classe aqui. E eu vou mandar, a partir daqui do minactiver. Vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou mandar, a partir daqui do minúscula.